Mano, eu não sou envolvido, mas tenho uns amigos níveis Então sempre com muito ódio, não hesito em down Vulgo no pingente, é corrente, não é tchim Debochado mesmo, com duas e três Mano, eu não sou envolvido, mas tenho uns amigos níveis Então sempre com muito ódio, não hesito em down Vulgo no pingente, é corrente, não é tchim Debochado mesmo, com duas e três Viradão no estúdio, fumadão de droga Regul, eu sou o Dino, meu peito é uma gaviota Fazendo fumaça num golfe de quatro portas Pra minha bitch, eu dou Gucci, fente, colada, bandora Eu nem sou de fazer praia, é o que me chamou pra isso Passa o bico e liga o mic, que nós chega e faz a wave AK-47, Glock's 9, ARB Vivencial de bando, goiabada, até nos tempo Não fodo com o group, mas amo todas as vadias Elas que brotam no QG e deixa forte todo dia Skank da Colômbia, ela pede, me aplica Gosta de ficar na onda, pra depois sentar na pete De segunda a segunda, cê me vê queimando gás Quanto mais dinheiro eu faço, mais minha conta cê é demais Não ligo pra moda, é o que faço, meu desastre Se eu vou surfar, não dando plug, eu aciono meus slides Mano, eu não sou envolvido, mas tenho uns amigos níveis Então sempre com muito ódio, não hesito em down Vulgo no pingente, é corrente meio tchim Debochado mesmo quando as letra e vim Joyas no meu closet, na minha bag eu tenho nota Essa vadia é quente, quanto grana ela rebola Gira no cargas, multiplicando nota Só bala o meu back enquanto essa beat rebola Vinte mil na Nike, sem gastar nenhum centavo Meus manos são scammer, só portaca, tão clonado Não sou envolvido, mas é bom ficar ligado Não se emociona, pulso, e cê não tem peito de ar O foco é nos reais, cinquenta, caiu em bilho Faço o cash, faço nota, todo mês eu multiplico Multibits me ligando e pro resto eu não ligo Se o assunto não é dinheiro, nem tentar falar comigo O foco é nos reais, cinquenta, caiu em bilho Faço o cash, faço nota, todo mês eu multiplico Multibits me ligando e pro resto eu não ligo Se o assunto não é dinheiro, nem tentar falar comigo Mix de medicina, eu não nego Codeina, drop, drop, sete bala, eu toco, toco, sete milha Meu cachê tá gordo e o ego lá em cima de can que tem 5G E na minha conta sete milha Verde a noção do tempo, é isso mesmo, eu vivo lento O MD não tá batendo, eu tô com um mau pressentimento Eu sei que você é falso, vai de ar, eu sou um astro Bunda bate, eu me acabo, plug forte, me enxarnado Mano, eu não tô brincando, foi mal por ser tão honesto Cê hesitar uma palavra, ponto verde na sua testa Mandadão vem me cobrar, sem saber da minha vivência Se fudar, eu ser otário, nem tudo é aparência Lousa da vilão, sai da lacifrão Gelo no meu copo e que acabe o mundão Peço oração, pra mim e pro irmão Que vem no meu fone, isso é eterna inspiração Muita coisa eu já passei, servirão de aprendizado Se eu não for o melhor da cena, eu juro se eu mais esforçado Puro ódio e bem novinho, minha conduta não tem falha E pelo modo de falar, o ciboy virou piada Puro Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho